De acordo com a Polícia Civil, o golpe não é novo, mas tem acontecido com mais frequência durante a pandemia. Criminosos agiam em rede para fraudar financiamentos de carros. Alguns revendedores de automóveis, chamados de lojistas, eles têm autorização do banco para fazer financiamentos bancários diretamente pelo sistema. Então, mas para isso, eles precisam anexar no procedimento a documentação do cliente, bem como a captura de foto, que seria a biometria facial. Aí entra a fase 2 da empreitada criminosa. Outros teleonatários chegam até a vítima, mencionam que ela ganhou um brinde e lhe entregam uma bolsa brinde, onde tem o perfume, produtos de beleza, flores, mencionando que ela foi sorteada e ganhou esse presente. Mas para isso, ela tem que apresentar a documentação e tem que ser tirada uma foto dela para ser postada nas redes sociais. Essa é a ideia que os criminosos passam para a vítima, que acredita nessa versão. E essas informações, então, são passadas para o lojista para que ele possa fazer, então, esse financiamento fraudulento. Para cometer as fraudes, criminosos de outros estados aliciavam empresários do Espírito Santo, que ficavam com parte do dinheiro. Elas têm suas bases no estado de São Paulo e elas enviam agenciadores que aliciam esses pequenos comerciantes, que passam por uma crise econômica, para que realizem esse financiamento fraudulento. E o comerciante concorda e, em troca, ele fica com 50% do valor do financiamento. Por exemplo, financiou 100 mil, ele fica com 50, os outros 50 para a organização. Para não chamar a atenção da polícia, algumas parcelas do financiamento eram pagas. Eles até pagam três, quatro parcelas, para que o banco não desconfie, para que o score de crédito da loja continue alto, que eles possam fazer novas vítimas e também que o crime, no primeiro momento, não venha a ser descoberto. E aí nós temos duas vítimas. O cidadão que entregou seus dados para o criminoso com a bolsa-brinde, aí ele vai ficar com a bolsa-brinde mais uma dívida de 100 mil, 120 mil. E a outra vítima que é proprietária de um carro que foi colocado ali na ação fiduciária, que não tinha conhecimento nenhum. E qual a consequência disso? O dono do automóvel, em um determinado momento, vai ver um oficial de justiça bater na sua porta com uma dada de busca e apreensão no veículo. Uma alienação que ele não tem o mínimo conhecimento. Esta semana, a Polícia Civil prendeu em flagrante um jovem de 21 anos, na Grande Vitória, suspeito de aplicar o golpe. No exato momento que ela estava fazendo o financiamento fraudulento, nós conseguimos efetivar a prisão. Nós nos contatamos com a vítima, a vítima disse que não estava no financiamento, entramos em contato com o proprietário do veículo, que também confirmou que não estava vendendo o seu carro. E são organizações que atuam em todos os estados. A vítima, que teve seus dados levados para o financiamento, é do estado de São Paulo. O proprietário do veículo se encontra no interior do estado do Paraná e a loja em Vitória. Durante as investigações, a polícia também descobriu que os criminosos davam golpes em idosos, que tinham precatórios para receber. Eles têm os dados de algumas vítimas que têm valores a receber do estado, geralmente vítimas idosas. Um exemplo, tivemos uma vítima do Paraná, teve um prejuízo de R$ 400 mil. Então, eles ligam, se identificam como da área jurídica, tem esse precatório para receber, mas tem que ir pagando, vão inventando diversos custos, diversas despesas que têm que serem adiantadas para receber o valor, eles falam valores altos, de R$ 1.800, R$ 2 milhões. Essa senhora acabou acreditando na aversão, foi depositando os valores e depois verificou-se que ela caiu num golpe. E o que nós descobrimos? Que, lamentavelmente, alguns comerciantes, pequenos comerciantes, também, em virtude da crise, também aceitaram a proposta desses criminosos e emprestaram a conta para que esses valores entrassem. Então, ficariam com o pessoal de 30%, o restante foi devolvido aos golpistas. O delegado diz que é preciso atenção para não cair nessa fraude. Se lhe for ofertado uma bolsa brinde, desconfie. Há uma alta probabilidade de você estar sendo vítima de golpe. Então, certifique com a empresa, veja se isso existe mesmo, percebendo que não existe, acione a polícia naquele exato momento. Se não quer se expor, ligue no 81, isso é importante. Essas informações, você terá seu nome preservado. E a gente reputa hoje, lamentavelmente, te aconselho a proprietários de veículos, principalmente aqueles que têm mais de um, essas empresas que têm mais de um veículo, que é onde eles realmente buscam os dados desses cargos, para que constantemente verifiquem junto ao sistema do Detran, se não tem nenhuma alienação indevida ou algo desse gênero, porque eles possam tomar as providências já de imediato e evitar que haja um mandado de busca e apreensão sobre o bem. Então, tem que fazer esse monitoramento. Basta ter o Renavan, entrar no site do Detran, e você vai conseguir verificar se foi inserida alguma alienação no carro.